Bom dia a todos, eu vou ficar muito feliz aqui com as chuvas na cidade, inclusive eu estou muito feliz aqui com as chuvas que estão acontecendo, muito cedo esse ano, ainda em dezembro, nem iniciou o ano ainda e já temos tanta chuva, mas ao mesmo tempo fica um pouco triste de ver a situação aqui, os moradores dessa rua aqui. A água praticamente entrando em suas casas, um problema crônico aqui já nas tardes e com certeza contamos com o empenho aí da prefeitura, da gestão em resolver esse problema aqui.